pastor, o que é o percurso profético? nós temos demonstrado como que as verdades bíblicas, sobretudo as do apocalipse elas se encontram ao longo da escritura ou seja, o tema, a grande Babilônia, a grande mãe das meretrizes não é um tema que surge no apocalipse ele surge em Gênesis capítulo 10 e capítulo 11 de maneira que lá nós temos o germe, temos a semente e essa verdade e esse fato espiritual ao longo da história e ao longo da escritura vai se desenvolvendo até chegar a sua plena glorificação e aí os irmãos entendam a palavra glorificação não no aspecto simplesmente positivo de glória mas chega na sua plenitude, no seu amadurecimento na sua frutificação máxima chega no seu ápice, no apocalipse, como a grande Babilônia então é uma verdade e é um fato espiritual, é um fato profético que começa lá desde Nirod e que vai se desenvolvendo e se consumará no apocalipse, nos últimos dias esse é o percurso profético dessa verdade tanto é que nós vamos encontrar, primeiramente, Babel em Gênesis capítulo 10 e 11 que se desenvolve para Babilônia Babel seria a raiz da palavra Babilônia e logo já se observa um desenvolvimento Babel se desenvolve e chega a ser Babilônia e Babilônia também vai crescendo e se desenvolvendo e vem a ser a grande Babilônia um exemplo desse desenvolvimento dessa semente, desse germe que cresce, desenvolve e chega a sua plenitude um outro exemplo seria também o grande dragão que está em Apocalipse capítulo 12 um grande dragão vermelho e o próprio texto de Apocalipse 12 só a critério de exemplificação diz claramente viu-se no céu um grande dragão vermelho lá no versículo 12 capítulo 12, versículo 12 tem uma vírgula depois do dragão vermelho dizendo a antiga serpente vírgula que é o diabo então olha como o Apocalipse apresenta o diabo é apresentado no Apocalipse porque fala o grande dragão vermelho vírgula a antiga serpente vírgula que é o diabo então na verdade ele quer falar do grande dragão vermelho mas para que ninguém fique perdido sem saber o que é o grande dragão vermelho ou alguém não venha querer dormir para sonhar e aí chegar a uma conclusão através de um sonho e aí deduzir quem seja o dragão ele diz o dragão é a antiga serpente então quando ele fala a antiga serpente logo a própria escritura te dá uma chave interpretativa esse dragão aqui no Apocalipse que é um dragão grande gordo vermelho ele é a antiga serpente isto é a serpente de Gênesis 3 cresceu e desenvolveu-se a ponto de tornar-se o dragão o dragão portanto é a serpente que cresceu e desenvolveu nós vamos perceber que ele é vermelho porque ao longo da história ele tomou ele primeiramente derramou o sangue dos servos de Deus ao longo da história e o bebeu simbolicamente e aí para que ninguém tenha dúvida de que o dragão vermelho que é a antiga serpente seja o diabo ele coloca que é o diabo então há um desenvolvimento dessa verdade verdade e aí e aí